Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lilica e essa é a Luana. Hoje a gente vai fazer um slime. A gente mora em Orlando, Flórida, né? E eu faço muita festa de aniversário aqui para as meninas, para os meninos e toda a festa, a maioria das festas, né Lulu? O que a mamãe faz? Faz slime. Slime. E aí todas as meninas falavam, tia, tia, grava um canal de você fazendo slime, por favor. Passaram-se três anos e eu não consegui gravar ainda. E hoje, é, hoje eu falei, hoje eu vou gravar. Vamos tentar. Para mostrar mais ou menos rapidinho como é que a gente faz, tá? Vamos lá? É. A Luana já colocou aqui meio tubo de cola, dessa cola aqui, né Luana? Agora você põe um pouco para mim também. A gente vai começar com a cola, tá? Ah, pode então terminar essa. Deixar essa para a próxima. Tá. Então eu fico com esse, você fica com esse? Sim. Aí, depois da cola... Nossa, que estranho, parece que essa cola veio mais que essa, né? O que? Ok, essa cola é da loja de Dollar Tree, de um dólar. Aqui nos Estados Unidos tem uma loja. Um beijo para todo mundo do Brasil, que vai ver a gente. É, beijo. Beijo, beijo, beijo. Minha avó mora lá. É, a avó mora lá. E a gente vai usar esse daqui, ó. Esse aqui é do Walmart, mas todo lugar tem. Olha. Esse aqui é shaving cream, espuma de barbear. Tá? Quer fazer? Tem que sempre chacoalhar, né? Chacoalhar, 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 chacoalhar. Chacoalhar, 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 chacoalhar. Eu não tô sentando. Ok, eu peguei umas colheres. Isso, uau! Parece chantilly, né? Mas não é, não pode comer. Ok, deixa eu fazer agora no meio. Vamos lá. Pode mexer? Pode mexer. Será que esse pote pequeno? A gente sempre faz num pote tão grande nas festas? Normalmente em festas eu uso uns quatro. Nossa, olha, tá tudo tão branco. Meu Deus, vamos lá. Can I open up some? Esse é depois. Depois desse a gente vai... Abrir. Abrir esse food color. Que pela primeira vez... It's so fluffy! É muito, muito... Pela primeira vez eu achei esse aqui. Sabe o que tá escrito, Lulu? Não. Tá escrito que ele é neon. Neon mesmo. Ele tem o roxo, o verde, o pink e o azul. Mas são cores diferentes, olha. Ai, muito bom. Eu achei ontem pra comprar. E a Luana vai abrir daqui a pouquinho pra gente ver. Mais! Não, já tá bom! Já tá bom, bom, bom. Por que eu tô usando essa bandeja? Porque eu faço meleca? Não, eu faço meleca. Eu sou uma criança. Ai, 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 mãe. Olha, gente. Só isso já é bom demais. Acho que esse potinho tinha que ser outra cor pra conseguir ver. Não é tão distrível. Nossa, que loucura. Por que eu tô falando... Quer que eu mexa um pouco o seu? Não. Eu tô falando com essa. Acho que você tem muito mais shaving cream que eu. A colher quebrou? Não. O pote. Quer um pote maior? Sim. Espera aí que eu vou pegar um pote maior pra Lua. O que você acha desse? Sim. Sabe por quê? Porque daí vai dar pras pessoas verem. Oh, meu Deus. Legal, hein? Eu já tô assim, arrumada. Porque daqui a pouco eu tô indo pra uma festa de aniversário. De um menino de nove anos. Isso é muito. É uma festa do Fortnite. Pode ter uma outra colher? Outra colher? Sim. Ok. Ah, meleca. Então tá. Aí é o seguinte. Oh, meu. Pode mandar, meu? Imagina, nem faz sujeira fazer slime, imagina. Quase nada. Quase nada. Tem na sua bochecha. Tem? Do outro lado. Enquanto você vai mexendo, eu vou explicando. Tá vendo que tá branquinho aqui embaixo? Eu coloquei um pó que é que vende. Ó, o pó tá... É um pó de borrox. É borrox? Tô comendo. Como é que vocês falam? É borrox. É. Que vende na parte de lavanderia aqui nos Estados Unidos. Parece uma caixa de sabão em pó. Não vai comer, né? Então daí eu coloquei uma colher de sopa. Uma colher dessa aqui cheia e essa aqui de água. A gente não vai usar tudo. Não, 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 não. É só um pouquinho, tá? Então eu vou começar com o da Luana. Vou colocar... Coloca duas espumas. Eu acho que é suficiente pra começar. Põe mais um pouco, porque a primeira foi bem pouco. Isso. Agora o importante é mexer. Eu vou pôr no meu também. O meu eu vou pôr um, porque parece que o meu tem menos do que o da Luana. A gente tá usando a mesma quantidade de cola, só que o seu tem muito shaving cream. Olha, já tá virando. Eu vou segurar a tigela. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Nossa, já tá com consistência de slime. Como? Você sabe o que que é consistência? Aham. Já tá aparecendo, né? Aham. Você quer ir abrindo o food color? Enquanto eu mexo. Luana vai abrir. Ó, Luana, tá vendo esse fiozinho aqui? Eu sei. Você tem que abrir ele. Enrolar. Vou mexendo aqui, gente. Ó, gente. Olha o que eu tô vendo. Vamos ver qual cores tem, né, gente? Eu não sei qual cores tem. Você sabe qual cores tem? Como é mais bonito de cores que a minha mãe falou. Uau, essas cores. Incrível. O seu já ficou muito rápido. Sabe o que eu percebo? Quando a gente tá no ar-condicionado, ele fica muito rápido. Gente, detalhe. Aqui tem meio tubo de cola. Gente, ó. Ó, esse é meu favorito. É aquele azul, sabe? Tem esse. Que chama aqua, né? Aqua blue. Tem rosa. Nunca tem rosa. Tem roxo. Ó, peraí. Então esse aqui não é rosa. Tem que sempre olhar a cor da tampa. Esse é rosa. E esse eles chamam... É purple. Oh, meu Deus. Eu não sei. Esse é purple e esse é rosa. Melhor que eu. Ah, igual meu cabelo. Então tá. Luana, olha isso. Peraí, podemos fazer o meu vídeo? Aham. Eu vou pôr só mais um pouco, porque ele tá pronto, mas ele tá grudento, né? Tá, mas... Você quer por você? Mais uma colher? Não, você faz. Eu vou mix up com o meu rango agora. Já? Então eu vou pôr esse. Pra não... Ai, meu Deus. Você tá mais adiantada aqui, ó. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki. Ai, ai, ai. Eu já tô com o carro todo pronto, sabia? Hoje a festa vai ser de gincanas. A gente vai fazer corrida do saco, corrida da colher, com água de... Oh, meu Deus. Com bexiga de água. Já? Já? Eu já vou tirar esse aqui daqui, tá? Não, não põe mais shaving cream, não. Por que você quer pôr shaving cream? Oh, meu Deus. Usa... Agora usa a bandeja, né? Meu Deus, a Luana... Gente, contrata a Luana, porque eu tô tolente aqui, tô atrasada no negócio. Meu potinho... Esse potinho não rolou. Esse potinho... Esse potinho quebra. Eu vou passar pro meu pote da Luana também. Espera, eu posso tirar o meu pote? Ah, meu Deus. Tá bom, Luana. Você já tem o suficiente. Já tem o suficiente. Tá. Vamos juntar os dois? Ah, não. A gente vai fazer a cor diferente, né? Então vai. Ok. Ok. Luana, não fica pôr no shaving cream. Ok. Senão ele vai ficar mole, ele fica muito aguado. O que precisa é borox, se você achar que tá muito sticky. Deixa eu ver. Vou fazer o meu com a mão agora. Ah, não tá sticky. O seu vai ser a mais cara de eu. Olha a melequeira. Mas é uma melequeira que é só lavar. Os potinhos eu jogo fora e... Você precisa de borox ou tá bom? O meu tá bom. Tá. Vamos ver se o meu fica bom. Ok. O meu já tá dentro. Olha o meu quanto grande. É mais grande do seu. Ai, ficou uma delícia. Mãe. Ai, quer que eu amasse o seu um pouco? Você amasse o meu? O meu também. Não, eu não quero. O seu tá mole. Ela fez muito heavy cream. Depois que tava pronta, ela ficou pôr. Eu gosto dele mais firme. Olha o meu que tá fazendo... Parece um travesseiro. Eu não peguei o meu na mão. Então tá. Qual cor você vai colocar, Luanda? Azul. Espera. Ó, o food color é... Ele mancha na mesa branca. Então... Como você abre? São só algumas gotas. É que a sua mão tá escorregando. Onde é que é? Sua mão tá escorregando e a minha também. Ok. Drops, tá? One. Posso te explicar como é que é pra ficar legal? O que é? Não mexe. Só mexe depois. Sim, ó. Quer ver? Eu vou colocar... Um, dois... Ops, foi três. Eu vou colocar um pouco de cada e só vou mexer no final. Que é assim que eles fazem aquele rainbow. E se você misturar tudo, as cores vão misturando. Três. Quatro. Espera. Agora eu quero pôr só um pouquinho de purple. One, two, three. Eu vou pôr só um pouquinho de purple. Aí. Meu amor, tá só correndo. Vou abaixar pra vocês conseguirem ver melhor. Ó. Tá vendo? Agora eu vou misturar. Deixa aberto. Uhum. Vou misturar pra ver o que que vai acontecer. Eu vou misturar. Meu Deus. Eu não tô vendo nada. Uhum. Uhum. Tá ficando bom? Deixa eu ver essa, né? Uhum. Vamos fazer um purple. Uhum. Olha lá, tá vendo? Assim que é... Ele é bonito quando ele fica assim, ó. Tá vendo? É, eu vou ver assim. Várias cores. Aqui é muito fácil encontrar esse food color. Qual tá mais bonito? Vamos terminar o vídeo assim? Não. Não? Uhum. Por quê? Porque a gente vê qual... Ah! Você dividiu em dois. Oh, meu céu. Tá muito maior que o meu. Caramba. Nossa cor. Olha isso. Gente, eu amei esse food color, assim. As meninas vão amar na festa hoje. Porque normalmente são só as cores primárias que eles vendem. E hoje não. Hoje eu achei assim. Tá muito bonito. Foi no mercado aqui que chama Publix. Olha, Luana. Olha pra mamãe. Uau. Olha. X. Oh, meu Deus. Olha isso. Eu fui clarei com a minha mão. X. Mãe, ninguém vai tirar uma foto em você. Não, eu mesmo tiro depois. Luana. Deixa eu te falar uma coisa. O que? Luana. O que? A gente vai ter que falar tchau, que o vídeo já tá quase na hora de acabar. Espera, espera. Você pode fazer alguma coisa? A Luana vai ficar o dia inteiro aqui. Eu vou sair pra trabalhar. E ela vai ficar aqui brincando. Ficou o mais incrível que eu já vi. Olha isso. Uau. Muito show. Muito show. Esse vai ser fraco. Ó. Isso vai ser uma cor de cocô. Não. Se você mistura, 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 mistura. Vai ficar a cor que a Maria Luana aqui falou. Né? Cocô. É. Fica brown. O meu não vai ficar brown, porque é só a mistura com... Olha isso. Pera, vou só mostrar. Olha que maravilhoso. Meu Deus. Da Luana. Tá uma nuvem de fofinho. Dá até dó de apertar. De tão gostoso que tá. Olha. Quer que eu te dou essa caixinha? O quê? Quer essa caixinha pra você? De food color? Eu vejo se eu acho outra pra mim. Foi incrível. Luana. Nota 10. Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. E depois a gente volta com mais surpresa. Eu vou fazer um vídeo das melhores brincadeiras. Tá bom? Um jogo mais legal. Eu quero ir com você, mas eu vou na piscina. É. Hoje a Lulu vai pra piscina. Por que você chama eu, Lulu? Então tá. Porque você é meu Lulu, querido. Tchau. Beijo. Fala tchau. Tchau.